Olá pessoal, tudo bem? Sou Altair Alves da Soluzione Contábil. Bom, o nosso barco de papo de hoje é sobre carneleão para psicólogos, fonoidiólogos. A gente teve uma mudança na legislação agora em final de 2014, que começou a avaliar agora em 2015, que deixou esses profissionais, tanto psicólogos como fonoidiólogos, obrigados a declarar o CPF do contratante do seu serviço no carneleão. Anteriormente a gente fazia o que? A gente pegava todo o rendimento da sua pessoa física e lançava lá no mês o valor total. Hoje não, hoje a gente precisa, além de lançar o valor, identificar de quem foi que você obteve esse rendimento, para quem você prestou o serviço e sou obrigado a colocar o teu CPF. Então a partir agora de 2015 você é obrigada a colocar o CPF do teu paciente no carneleão para que a Receita Federal faça os cruzamentos necessários para ver se realmente você está declarando que você prestou o serviço e para observar também se o contribuinte que está declarando que contratou o seu serviço, se realmente ele contratou e o valor está de acordo. Sugiro também, eu acho que é importante você fazer uma avaliação, que toda essa mudança da legislação, ela está caminhando para minimizar a sua negação e fazer com que o contribuinte realmente declara tudo que ele ganha. Bom, nessa mudança eu vou te orientar que você faça uma avaliação, você pode fazer com a gente ou com um contador que você conheça, mas a nossa empresa realmente está à disposição, fazer uma avaliação se não vale a pena você ser pessoa jurídica. Normalmente a pessoa jurídica, na maioria dos casos, ela paga o imposto menor, tanto você no simples nacional como no lucro presumido, você vai pagar o imposto menor do que a pessoa física e vai estar com certeza de uma regularidade que vai gerar uma certa tranquilidade para você operar o teu negócio, porque a Receita Federal está trabalhando de uma maneira com todos os sistemas integrados e que impossibilita você fazer as coisas erradas. Então a nossa missão é te ajudar a você a se organizar, a fazer essas coisas dentro de um padrão que gera uma certa tranquilidade para você no presente e também no futuro. Então esse vídeo é bem rápido para falar do Carnelião, que é uma obrigatoriedade agora para psicólogos e fonoaudiólogos. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no contato arroba solucionecontábil.com.br ou deixar também um comentário aqui no vídeo, que nós vamos ter o prazer de responder para realmente colaborar com você e com as outras pessoas, também com os colegas aí que vão entrar em contato. Tá bom? Um grande abraço, agradeço você pela audiência, pela interação e até o próximo vídeo.